FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde A benção de Deus esteja com você mais uma tarde Nós estamos aqui começando uma nova semana Na presença do nosso Deus E é semana intensa, viu? Já estamos em pleno setenário Em honra de Nossa Senhora da Glória Logo mais eu estarei com vocês Quero convidar vocês às 19 horas Para estar conosco ali celebrando hoje O segundo dia do setenário Em honra de Nossa Senhora da Glória Lembrando que no próximo domingo Nós teremos as missas na parte da manhã Teremos às 16 horas A procissão nas ruas Em torno da Igreja da Glória Para honrarmos com Maria A mãe que caminha conosco Obrigado por este encontro Que nós temos aqui Por você estar aí E também ser um amigo nosso Aliás, eu quero falar sobre Encontro com você hoje Encontro real Reação Encontro real Transformação Encontro real Transformação Veja bem o que diz aqui Esse pensamento que eu trago para você O encontro de duas personalidades Assemelha-se ao contato De duas substâncias químicas Se alguma reação ocorre Ambos sofrem uma transformação Esse texto é de Jung Carl Gustav Jung É psicanalista Analista É o criador Da psicologia Analítica Um grande Escritor Benditos encontros Benditos encontros Que nos arrancam Da solidão Fala isso aí Bendito encontro Que me arranca Da solidão Porque as vezes Não é só me tirar As vezes aquela solidão Eu digo aqui solidão Não é você estar sozinho Não É aquilo que Que fecha a pessoa E certas horas Isso para a nossa vida É preciso que nós sejamos Arrancados mesmo Benditos encontros Que nos arrancam Da solidão E benditos encontros Que transformam O coração Se há encontro verdadeiro Há transformação Se há encontro verdadeiro Há superação Da solidão Mesmo que por um breve momento Alguns podem achar Que não vale a pena Pois alguns encontros São como Aquela chuva de verão Logo passa E provoca até Alguma destruição Mas eu gosto Do efeito da chuva em mim Mesmo que ela passe rápido Eu gosto do cheiro Que ela deixa na terra E o toque de vigor Que desperta Ao beijar o verde Chuvas São sempre abençoadas Mesmo que assustadoras É certo Que nem sempre Eu estou disposto A tomar chuva Mas como é bom De vez em quando Fechar o guarda-chuva E deixá-la Lavar Não só o corpo Mas o coração também Abençoada ainda É aquela chuva Que nos pega Desprevenidos E que nos molha Por inteiro Porque esta chuva Desinstala Ela incomoda Mas o corpo Continua molhado Mesmo que eu esteja Incomodado Certas pessoas A gente deve receber Com guarda-chuva Guarda-chuva aberto Quem se molha muito Ah, quem se molha muito Pode pegar um resfriado Outras pessoas Se a gente não fecha o guarda-chuva A gente perde A oportunidade De se renovar por inteiro De virar criança De novo De ter a alma lavada Pelo menos por um bom tempo E não é que Até com Deus A gente corre o risco De ir ao encontro dele Não só com o guarda-chuva aberto Mas até de galochas A graça da sua presença Ela vem como chuva Mas aí Nós ficamos na retranca Fechados Lembra-se de quando Ele falou a Moisés Para tirar as sandálias Conforme está escrito No livro do Êxodo No capítulo 3 Veja esse texto bíblico Moisés Moisés apacentava O rebanho de Getro Seu sogro Sacerdote de Matiã E um dia Em que Conduzia o rebanho Para além do deserto Ele chegou Até a montanha de Deus O Horeb O anjo do Senhor Então apareceu-lhe Numa chama Que saía do meio Da sarça Moisés olhava Mas não se consumia E ele disse Vou me aproximar Para contemplar Esse extraordinário Espetáculo E saber Por que a sarça Não se consome Vendo o Senhor Que ele se aproximou Para ver Chamou-o Do meio Da sarça Moisés Moisés E ele respondeu Eis-me aqui E Deus então disse Não te aproximes daqui Tira as sandálias Dos teus pés Porque o lugar Em que te encontras É Uma terra Santa Êxodo Capítulo 3 Verso 1 a 5 Pensa nisso O que O Senhor que diz assim Tira a sandália Dos teus pés O que ele diria Se nós estamos Calçados De galochas Galochas relacionais Não apenas Galochas Ou botas Para quem Vocês não sabem O que é uma galocha Uma bota De um modo Ou de outro A vida Segue o seu ritmo E é ela Generosa A quem Se abre Se você é generoso Para com a vida Se você se abre Ela vai ser generosa Com você Você pode até ser Tímido Com alguém Mas não seja Tímido Com a vida Eu volto a repetir Você pode Até ser Tímido Com alguém Mas não Seja Tímido Com a vida Guarda Mais do que Mais do que Esta frase Esta perspectiva Porque as vezes A gente é tímido É um pouco Da nossa personalidade Que precisa ser Trabalhada Mas não seja Tímido com a vida Não será Ela Negar-lhe a bênção Do encontro Mas você Que não se abriu A vida Não nega A bênção Para ninguém Nós aqui as vezes Negamos Nós negamos Como? Não nos abrimos A vida Ela é faceira E está sempre Enamorada Apenas esperando Quem a olhe Bem nos olhos E para ela Sorria Se você sorrir E estender-lhe A mão Ela virá Rápida E prazerosamente Quando ela se aproximar Você sentirá O seu hálito Fresco E você sentirá A suavidade Das suas mãos Aí Você respirará Bem fundo E fará A experiência Do encontro Eu reconheço No entanto Que Alguns desses Encontros Eles se dão Como a água E o óleo Lembra lá no início Que eu falava De duas substâncias Citando o pensamento De Jung Duas substâncias Mas às vezes Não é água e vinho Às vezes é água e óleo São elementos Que apenas Se justapõem Bem Fazer o que? Não é minha gente? Mas existem Por outro lado Aqueles que se assemelham Ao cálice eucarístico É um bocado de vinho E uma gota de água E os dois se misturam E já não são dois Mas uma só coisa E aí Nisso Eu brindo Eu não tenho aqui Um cálice com Com vinho Mas eu tenho Cálice com a água Porque É a água que a gente Vai abençoar Daqui a pouco Eu brindo A estes encontros Com Um cálice De vinho E aqui Com este cálice De água Seja como for E eu digo a você Tim, tim Que seja a vida saudável E a você Que vive assim Enamorado Pela vida Eu digo Você está No caminho certo Viva Enamorado Com a vida E brinde As boas coisas Possa você provar A pujança Destes dias Como esse fundo Que eu escolhi Aqui para estar Conosco hoje A chuva Caindo Que você possa Fazer essa experiência De poder Se molhar Na graça de Deus E até para você Que não toma Um banho de chuva Há muito tempo De repente Experimente Quando A estação Das chuvas voltar Experimente Tomar um banho De chuva Vamos Orar Neste momento Eu quero Abençoar Esse copo Com água De uma forma Também Como um brinde Aos encontros Verdadeiros Não é a toa Que as vezes Se brinda O brinde E um copo Com vinho Ou champanhe Não é para a pessoa Encher a cara Ficar bêbada Expor-se Dar vexame Você brinda A vida Você não brinda Ao exagero O brinde O brinde Do cálice Por exemplo Com o vinho Está muito longe Do exagero Da bebedeira Então O brinde real É Aquele ergueiro Cálice Em louvor A Deus Senhor Que seja este Brinde da vida Um brinde Aos encontros Verdadeiros Um brinde As pessoas especiais Que chegam A nós Um brinde Aquelas pessoas Que estão Na nossa vida E talvez Aquelas que já passaram Um brinde Aquelas que virão Um brinde A forma como eu Também for dádiva Eu for encontro Junto a alguém Que assim este brinde Da vida Senhor Possa nos ajudar A celebrar O bem querer Entre nós Por isso Por isso também Eu quero pedir Que o Senhor Abençoe esta água Hoje O elemento Que eu peço Que o Senhor Coloque Aqui É a tua benção É o teu remédio Para que sejamos Sobretudo Curados De uma timidez De uma timidez Que nos distancia Da vida Que nos fecha Em nós mesmos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba na fé Do seu copo com água Com esse brinde A vida Eu vou chegando Então ao final Hoje Que você celebre Os seus encontros Que você se alegre Por estar com Nosso Deus Eu tenho falado Com você E convidado você Para o setenário De Nossa Senhora da Glória Mas eu quero fazer Também a você Um outro convite Que é Para você Peregrinar comigo Vamos a Portugal E vamos a Espanha A partir do dia 28 de outubro E você que quiser Estar comigo Nesta viagem Você ligue Para o telefone Da Igreja da Glória Que eu deixo aqui Com você O código diário É o 32 E o telefone É o 3215-1831 3215-1831 Informe-se Como você Pode ir comigo Nesta viagem Celebrando também Este ano 100 anos Das aparições De Nossa Senhora Em Fátima Eu fico por aqui Mas amanhã Eu tenho um novo encontro Com você Fica na paz E que Deus te abençoe Rica E abundantemente Falando de vida Com Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde E que Deus te abençoe